Vou chamar nossos amigos, nossos amigos e irmãos em espíritos, os mestres das estrelas, nossos irmãos extraterrestres que possam nos guiar nessa live, nos conduzir do começo ao fim. Mestre Joaquim e muitos outros. Né, mãe? Ontem eu fiz o comentário, só que eu não tinha assistido, eu tinha assistido em partes aqui no Instagram o documentário da Luísa Sonza. E ontem eu assisti todinho, né? Fiz meus atendimentos, terminei tudo e fiquei no outro quarto com a Akira, que a Akira tá solitária porque Dudita e Mayara tá tudo lá no Maranhão. E eu assisti, vi ela falando, o Whindersson Nunes falando também. Como pode, né? A internet que destruiu o relacionamento dos dois, né? Gente, o tanto de nome que aquela menina levou, cara, que menina forte. Ela falando sobre o Rivotril, né? Ela depende como ela tá, é a quantidade de dose de Rivotril que ela toma. Mostrou a jornada dela de pequena, né? Quando o filho do Whindersson Nunes, né, faleceu, até nisso a menina levou a culpa. E sabe, a Netflix ali não economizou não, viu? Porque bem de abertura já vem sua vadia, sua não sei o quê, meu Deus, é pesadíssimo. E o pior de tudo, sabe o que é o pior de tudo? Não é nem homem atacando as mulheres, é a própria mulher atacando a outra. Que ela devia morrer, é absurdo, é absurdo. Quando saiu que ela traiu ele, eu me lembro da publicação que eu fiz. Eu falei, a verdade vai vir, a verdade vai vir à tona. Ela nunca traiu ele. E no fim, quem deixou ela, quem soltou a mão dela, foi ele. Não foi nem ela. Foi ele que soltou, né? Como pode, né? E as mulheres lá caindo em cima, em cima, em cima, em cima. Vou falar pra você, a Luísa Sonza, ela é muito forte. Ela é muito forte. Eu lembro que uma live também que eu fiz, eu falei que ela devia, que deviam cuidar dela. Que deviam ter atenção nela, porque ela tinha muitos pensamentos suicidas. E ela falou. Ela falou que se via em cima de um prédio, sabe? Bem alto, bem alto. Ela disse, na minha mente, eu pegava um tanto impulso, tanto impulso pra me pular e morrer. Porque eu só queria morrer. E ela dizendo, eu tô cansada de ficar triste. Então, assim, por trás do artista, também tem o ser humano. É muito pesado, é muito pesado. Muito pesado mesmo. Eu fiquei, fiquei besta. Fiquei besta. Tanto que a menina tem força, tem força. Porque se é outra, já tinha partido. E o estranho, naquele documentário, é que ficou com cara de despedida. Parece uma despedida. Eu espero estar errada nessa sensação que eu tive quando eu assisti ele todo. A sensação que eu tive foi de uma despedida. E as cargas de todas as dores que ela passou com esse xingamento e tudo, tudo vai pras costas de quem o fez. Tudo. Eu tenho certeza que tem muita gente com a vida lá em ruínas por causa disso aí que fizeram a ela. Toda energia que eu projeto, o outro, seja de amor, seja de alegria ou de dor, ela retorna a mim multiplicadamente multiplicada. Essa dor aí eu não carrego de fazer alguém chorar ao ponto que essa moça chegou. de fazer alguém tomar rivotril ou qualquer outra coisa pra poder acalmar a mente, silenciar o coração. Essa dor aí eu não carrego. É muito pesado. É muito pesado um negócio desse. Muito, muito, muito mesmo. Que bom que ela é forte. E ela falou, eu desabafo na música. Eu desabafo na música. Voltando ali na Luísa Sonza e no Whindersson Nunes. Acredite ou não. Acredite ou não. Esses dois bem aí ainda tem conexão. Os dois ainda tem conexão. O grande amadurecimento entre as duas partes pra um retorno. E vai ser o casamento. O casamento. Ainda tem muita conexão entre os dois. Muita conexão. Aqueles braços ali, quando se abraçarem, não desgruda mais. Não desgruda mais. Vamos lá. A Maria umbigo aqui. Deixa eu ver a Maria umbigo aqui. Você agora me notou. Só nota a gente quando tem um comentário diferente? Não, meu amor. Eu noto que a espiritualidade me permite ver. Sendo assim, você não é melhor que ninguém. Né? Deixa de ser umbigo. Quando você te... Agora, aproveitando, já te notei de novo, né? Já que você tá dizendo que eu te notei outra vez. Quando você parar de ser Maria umbigo, em pensar que só você que merece uma resposta e os outros não. Sua vida vai andar pra frente. Sua vida muda, sabia? Sua vida muda. Totalmente. Entendeu? Você não é melhor que ninguém aqui. E aqui eu faço live, eu saio respondendo a quantidade que eu consigo. E eu não tô cobrando aqui pix nem nada pra responder. Entende? Então, se não tem paciência, procure outro lugar. Tem um monte de sensitivo aí. Fica à sua disposição. Entendeu? Fica à sua disposição. E se não tem paciência pra ouvir conselho e conhecimento, procure outras. Ninguém é prisioneiro a ninguém. Tem um monte de sensitivo incrível. Um monte, um monte, um monte. E é assim. E é assim. Eu espero que essa live tenha trago algum conhecimento e alguma mudança na sua vida. Tá bom? E até mesmo pra Maria umbigo lá que ficou lá que não nota ela. Te desejo mudanças, que é o que você precisa pra sua vida andar pra frente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.